Curimba, 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 Curimba É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira, ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Curimba, 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 Curimba É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira, ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Curimba, 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 Curimba É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira, ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Saravá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Curimba, Curimba, Curimba Curimba, Curimba É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar É o caboclo, pedra branca, é que veio trabalhar Ele vem lá da pedreira, ele vem trazendo um banda Mas Xangô vai ajudar Varavá, seu pedra branca, pedra branca, Saravá Varavá, seu pedra branca, pedra branca, saravá Fimba, Curimba, 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 Curimba E aí